Nika, o Deus Sol, tem os poderes mais ridículos do mundo, uma força parecida com a dos desenhos animados, mas tudo gerado através da sua borracha e da criatividade de Monk e de Luffy. Mas, todo Deus que se preze, tem seu demônio particular como inimigo. E se eu disser pra vocês que Imu tem o poder da contraparte de Nika, uma zoã tão ridícula quanto a do Luffy, mas que pode literalmente apagar a história. Quer saber mais sobre o demônio original de Imu-Sama? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Wandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Estou trazendo um vídeo muito legal aqui sobre a kumanomi de Imu-Sama e a contraparte de Nika. E sério, faz muito, mas muito sentido o que eu vou colocar nesse vídeo pra vocês. Assiste até o final porque eu tenho certeza que vai explodir a sua mente. Mas antes daquele recado rapidinho, se você puder me ajudar, se ainda não votou no Prêmio Best, deixa seu voto aí pro Mangão, se você curte o canal, curte os vídeos e dê essa força pra conseguirmos chegar na final. Estou lá na repescagem e amanhã já sai a breve. Então conto com sua ajuda, não leva mais do que dois segundos pra você entrar e deixar seu voto. Recadinho dado? Vamos descobrir tudo agora sobre a kumanomi de Imu-Sama. Então vamos lá meus amigos, Luffy possui a fruta Rito Rito no Mi modelo Nika. A fruta de um humano de borracha cultuado como o Deus Sol. Seus poderes são a liberdade restrita que fazem Luffy replicar os efeitos do Toon Force, os poderes de desenhos animados ao nível de quase termos uma verdadeira alteração da realidade. Isso claro, para um lado mais pateta, ou melhor, mais ridículo. Oda aqui homenageou as animações do início do século XX chamada Rubber Hose ou Mangueira de Borracha, onde basicamente os personagens dessa época não tinham articulações. E então, no capítulo B69, tivemos uma revelação e tanto. As frutas do diabo são basicamente os desejos dos seus criadores. Então, quem é Nika? Quem desejou o Deus do Sol libertador? Obviamente sabemos que Joy Boy era um personagem real dos tempos antigos, mas Nika é descrito por Vegapunk como um personagem das escrituras antigas. Nika é um mito, uma lenda, talvez nunca tenha existido de verdade. E era apenas uma história contada pelas pessoas. Histórias contadas nos tempos antigos, pelos escravos que não tinham sua liberdade. Eles desejavam ser livres, que Nika trouxesse isso para eles. E a partir desse pensamento, nasceu uma teoria que eu trouxe aqui para vocês, muito famosa, lá na Coreia. E ela envolve metaficção. Eu vou deixar ela aqui no card, se você ainda não viu, mas basicamente seria que o tesouro lendário, ou pelo menos parte dele, é o que dá origem às Akumas no Mi. E One Piece é aquilo que deu origem à Nika. Tudo porque Nika pode ter sido uma história em quadrinhos real do passado. Um conto de riso, ou se preferir, romance down. Um romance sobre o amanhecer. E ele era um Deus em sua história em quadrinhos que libertava as pessoas. E é por meio dessa história em quadrinhos que todos se conectam. Da mesma forma que nós, fãs, os verdadeiros do mundo real, nos conectamos com o mangá de One Piece, no mundo de Luffy, muitos outros desejaram a liberdade. E através da tecnologia avançada, Joy Boy finalmente conseguiu se tornar a personificação da liberdade. Ele se tornou Nika. E então foi capaz de trazer risos e liberdade para as pessoas com os seus poderes que eram tão ridículos. Os poderes que saíram diretamente de uma história em quadrinhos. Essa ideia é muito legal, ainda mais quando pegamos Kaido dizendo que os poderes do Luffy parecem saídos diretamente de um livro infantil. E onda nos revelando que, além dos quadrinhos da Germa Double Six, que se mostraram muito reais, muitas outras histórias famosas rodam o mundo de One Piece hoje, como o famoso Monkey Ball. Só que diferente de Monkey Ball, a história de Nika foi apagada. E sua fruta, inclusive, teve o seu nome alterado. Um dos motivos de Nika ser todo branco seria porque ele veio de um mangá que é todo preto e branco. E então surge a dúvida. Quem é a contraparte de Nika? Vindo de uma história em quadrinhos ou não? É certeiro que o Deus Sol tem que ter um inimigo natural. E então recebemos uma pista sobre isso. No capítulo 1085, teve uma cena que eu fiz uma piada, mas que depois eu voltei para olhar as cenas mais algumas vezes e eu percebi que essa piada fazia sentido para o mundo de One Piece. O ridículo, o tosco, o escrachado são base da história de Itiru Uda. E essa parte que me fez ir além para descobrir a contraparte de Nika surge quando Imu escuta D no nome de Lire Nefertari e dispara o que parece uma flecha negra de sombra que a punhala cobra letalmente. Porém, isso não é uma flecha, galera. Isso aqui parece uma cauda de um demônio. Mais ainda, de um demônio estilo rubber hose. Essas mesmas animações de mangueira do início do século que vimos ser a inspiração para Luffy Nika. Sabo disse que o topo do mundo parecia bastante infernal. Então, isso significa que o Gorosei e Imu pareciam demônios. Ainda mais com suas chamas tomando conta do local. Eu começo a pensar que Imu pode ser o verdadeiro demônio oposto a Luffy com poderes semelhantes ao seu Tum Force e essa alteração de realidade. Porque a cena da cauda vem especificamente de onde estão os Gorosei. Mas, mais à frente, você pode ver que a sombra do poder de Imu Samaki está utilizando ela. Dado que Luffy possui essencialmente o tipo de fruta mítica Zuan humana com propriedades de borracha, seu oposto natural, Imu, pode ter um tipo de fruta mítica Zuan humana com propriedades de tinta. Que, assim como Luffy, pode ter alguns efeitos de desenho animado para as pessoas ao seu redor. Borracha versus tinta. E você se pergunta, de onde você tirou isso, Evandro? Mais precisamente, de um one-shot feito por Eiichiro Oda chamado Wanted. Que, inclusive, foi lançado aqui no Brasil. De lá saiu a história chamada Monster. Onde Ryuba, o ancestral dos ouros, surgiu pela primeira vez. E depois se tornou parte do cânone de One Piece. Mas não é em Monster que temos essa dica. E sim, em outra história desse volume chamado O Presente de Deus para o Futuro. Uma história de como Deus e o protagonista, chamado Brad, estavam procurando pela, olha só que legal, borracha do destino para desfazer o que Deus havia escrito com a caneta do destino. Sem ela, o mundo acabaria. É tudo porque o que a caneta do destino escreve só pode ser apagada pela borracha do destino. Interessante isso, né galera? Sabemos que existe uma categoria de frutas menores e maiores no mundo de One Piece. Como a Mera Mera Nomi. A fruta do fogo sendo uma forma menor da Magu Magu Nomi. A fruta de lava. E Musama pode acabar tendo uma fruta na forma maior do que a de Kanjuro. Que tinha uma fruta chamada... É... eu não vou ler isso aí não. Se você quiser pode ler. Bom, mas é a fruta do pincel. Olha o Paramécia. Imu pode ter uma fruta mitológica do Diabo da Tinta. Seria o equivalente ao Luffy Sernic encontrar alguém com a Paramécia original da Gomu Gomu. E honestamente, seria adequado ver os temas de desenhos animados que o Oda está tentando promover. Junto com a fruta do Diabo de Luffy. E Musama sendo um demônio de desenho animado com uma cauda em forma de flecha seria simplesmente incrível. E o capítulo 1085 realmente me fez gravitar em torno dessa ideia. Como o Imu-Sama parece ter um poder Zoan por conta dessa sombra que aparece. Muito parecido com os Gorosei. Sabo o atacou inclusive lá nesse flashback. E os próximos painéis mostram os olhos de Imu mudando. E o último painel dessa sequência mostra uma silhueta enorme de uma criatura estranha. Com longas presas, mas com os olhos de Imu devorando as chamas que Sabo atirou deles. E temos uma dica muito legal aqui sobre esse demônio de tinta. Quando Lulúzia é apagada após ser marcada com tinta no mapa por Imu. Lembram do presente de Deus para o futuro? Tudo que a caneta do destino escreve só pode ser apagado pela borracha do destino. Isso explicaria porque os poneglyphes estão gravados em pedra e não escritos em papel. E por isso Laufiteio não está em nenhum mapa para não ser apagado. A tinta também poderia assumir muitas formas limitadas apenas pela criatividade do seu usuário. E eu realmente adoro o quanto isso é um movimento que a Itiruoda faria. Tornar Imu alguém saído de uma história em quadrinho para ser contraparte de Luffy. O preto do branco. Uma luta final no estilo Toon Force. Luffy o personagem de borracha rebelando-se contra a tinta. O material do qual Nika originalmente foi feito. Seria uma luta incrivelmente criativa porque Imu basicamente reescreve a história. A borracha representa a liberdade. A tinta representa a subjugação. Imagine a liberdade dessa luta. A quarta parede. O rompimento da briga de Luffy e Imu na página do mangá The One Piece. Imu derramando tinta. Luffy se livrando dela. Imu usará seu ataque mais forte. Despertar. Consumindo tudo. A tinta real das páginas do mangá, incluindo cenários e personagens, todos sugados para um preto profundo. E então nada. Apenas uma página em branco após a outra em um único capítulo do mangá The One Piece e do nada uma mão de desenho animado aparece com um lápis e começa a desenhar a si mesmo tudo e todos de volta. Realmente seria uma luta pra lá de criativa e cheia de liberdade. O século perdido provavelmente foi excluído por conta desse despertar de Imu Samar. Curiosamente, quando vemos a cauda do demônio pela primeira vez, você pode ver que havia algo pingando dessa seta e pode muito bem ser tinta. Curiosamente, os pincéis de tinta japonesa são chamados de Sumi, muito parecido com Imu. Ao contrário, a história é escrita pelos vencedores. Se Imu tiver um poder sobre a tinta, isso explicaria como, se despertado, ele poderia apagar uma parte da história ou mesmo alterar esses documentos históricos. Nika é de borracha, uma ferramenta comum para se apagar a escrita, um oponente natural. Dessa forma, o demônio da tinta fica limitado à imaginação do seu usuário semelhante ao deus de borracha. E Luffy, obviamente, vai vencer por ter uma imaginação muito melhor, não baseada no medo ou no egoísmo, mas em ver um mundo muito mais brilhante. Isso aqui também permitiria que a sua vontade se alinhasse com a vontade de todos os que foram oprimidos pelo regime atual do governo. E o que me faz acreditar em parte disso, galera, é que esta de longe é a conexão mais simples, engraçada, porém mais oculta entre Luffy e Imu. Uma conexão simbólica de como a borracha e a tinta são polos opostos uma da outra. A tinta escreve coisas e a borracha é uma ferramenta utilizada para apagar, dar um novo início. Resta saber qual dos deuses vencerá e deixará o presente para o futuro. Interessante, né galera? Você já leu Wanted? Vai ler, é muito legal. É um compilado de histórias do Oda de antes The One Piece. Lá tem Monsters, que é de onde o Hyuma saiu. Talvez seja a história mais famosa, muito porque tem o Deus da Espada aparecendo pela primeira vez e a sua história acabou entrando para o canon The One Piece, inclusive se tornando um ancestral dos Oro. Mas tem outras histórias como essa daí, um presente de Deus para o futuro. E estamos em um ponto da história onde o futuro do mundo parece ser decidido muito pela tecnologia do Vegapunk, mas também por quem vencer a guerra. Lembram da fala do Doflamingo? A justiça se torna quem vence a guerra. Quem vence a guerra reescreve toda a história. E eu acho muito interessante essa coisa de Imu Samar ser a personificação do Diabo de Tinta. Esse diabinho aí com tridente que vai ser a contraparte perfeita de Nika. Os dois com poderes, além da imaginação, seriam uma luta simplesmente incrível. Diferente de tudo que já vimos no mundo do One Piece. E conhecendo a Itiro Oda e a sua vontade de fazer as pessoas rirem com coisas simples e bobas, isso é muito real. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.